Maria de Lourdes, quantas vagas nós temos nesta segunda-feira 21 de outubro? Mais de 2.500. Meu Deus do céu! É porque as vagas entram, entram umas e saem outras, né? É, tem grande... alta atividade, né? É uma coisa tremenda, né, Maria de Lourdes? Todos os dias entrando vagas, saindo vagas. Olha, gente, eu faço isso tanto no meu horário de trabalho, quanto quando eu tenho um tempinho. Eu gosto de sair com a minha equipe e rodar a cidade, ver o que está acontecendo. Para quando eu estiver conversando aqui com o nosso telespectador, eu falar com propriedade daquilo que eu estou vendo acontecer em Uberlândia. Essa cidade, ela cresce por dia. Maria de Lourdes, construção civil em Uberlândia, é uma loucura. Não há um bairro na cidade de Uberlândia que você diga assim, não, esse bairro aí, esse aí não está crescendo. Está crescendo. Você vai no Tocantins, tem coisa nova acontecendo no Guarani. Você vai no Custódio Pereira, a mesma coisa, correto? Você vai no Aclimação, a mesma coisa. Você vai para o Morumbi, a mesma coisa. Você vai para o Shopping Park, você vê gente trabalhando o tempo todo. Isso é vaga de mercado, não é não? Exatamente. O mercado de trabalho em Uberlândia, ele é bem ativo, né? E tem, como eu sempre digo, tem vagas em todos os setores. É no comércio, é na indústria, é nas fábricas, é o setor de serviço. Todos os setores têm vagas disponíveis. O pessoal que tem vagas, muitas vagas, para curso técnico. O pessoal tem te procurado lá ou está faltando curso técnico? Está, está faltando. A gente está com bastante vagas técnicos que exijam o curso técnico disponível. Nós temos vagas técnico de segurança, técnico mecânico, técnico eletromecânico. Temos várias vagas. Se a pessoa for qualificada, automaticamente está empregada, né Maria de Luz? É, hoje que eu falo que o mundo em si, ele dá valor muito ao conhecimento, né? A educação. Então, aquela pessoa que estuda, que tem conhecimento, ela não tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho, não. Ok, então, olha, vou dar dicas para você. Se você conhece alguém que é vizinho teu, membro da tua família, que está desempregado, preste atenção aí. Vamos lá, vamos às vagas de emprego. Ó, temos motorista entregador, com salário de R$ 1.350, exige-se seis meses de experiência para trabalhar no bairro Roosevelt. Temos ajudante de carga e descarga, são dez vagas, com salário de R$ 720, mais os benefícios, não se exige-se experiência nenhuma. Temos vaga para professor de educação física, são só quatro horas, né? Salário de R$ 800, precisa-se de experiência de seis meses. Vai trabalhar lá no Santa Luzia, no bairro Santa Luzia. Exatamente. Temos vaga de técnico, eletrônico, são três vagas, com salário de R$ 885, mais os benefícios, com seis meses de experiência. Correto. Temos quatro vagas de armador de ferragens, o salário é de R$ 1.015, com seis meses de experiência. Vai trabalhar lá no Cidade Jardim. Isso. Temos 50 vagas para auxiliar de linha de produção. Presta atenção, gente. Auxiliar de linha de produção, 50 vagas. Qual que é o salário? R$ 740, mais os benefícios e não se exige nenhuma experiência. Vai trabalhar no Distrito Industrial. Isso. Olha só. Esses R$ 740 aqui, mais benefícios, acaba chegando quase a R$ 1.000, R$ 1.100, né, Maria? Chega, porque tem o... Além do vale de transporte, que é obrigatório, né? Tem assistência médica, odontológica, tique de alimentação, tem a cesta básica. Olha, gente, só o plano de saúde, gente, vale demais, vale demais. Você não tem noção do que é o horror de enfrentar uma fila, seja no PS da UFO, seja no Hawaii da cidade de Uberlândia, em qualquer região. Então, se você tem um plano de saúde, isso resolve muito a tua vida. Exatamente. Temos aqui operador de câmaras frias, são duas vagas com salário de R$ 800, também sem experiência, para trabalhar no bairro... No bairro Roosevelt, no bairro Roosevelt. Isso. Temos vaga de mecânico de manutenção industrial. Olha que salarão. Salarão, R$ 2.000. Isso. Esse exige experiência de seis meses. Temos supervisor de vendas, R$ 1.639. Vai trabalhar na área central da cidade. Isso. Não precisa ter experiência, a própria empresa vai treinar o trabalhador. Olha, gente, supervisor de venda, salário R$ 1.639. Isso tem as vantagens também, né? E o salário, outra vaga de motorista entregador, com salário de R$ 950, não precisa de ter experiência. Temos uma vaga de auxiliar administrativo, para pessoa com necessidades especiais. O salário de R$ 1.071, precisa de ter experiência de seis meses. Vai trabalhar no bairro Tibere. Isso. No bairro Tibere. Agora, eu tenho aqui ainda, vou só finalizar aqui, ó. Auxiliar administrativo, cinco vagas. Olha o salarão, gente, R$ 1.075, seis meses de experiência. Para oficial de manutenção, são duas vagas, R$ 1.217 de salário. Operador de produção, duas vagas, R$ 950 é o salário. E, olha só, vários cargos para um novo supermercado. Novo supermercado se instalando em Uberlândia. 97 vagas. 97 vagas. Salário variando entre R$ 807 a R$ 1.300. Precisa ter seis meses de experiência. Ah, Pimenta, é num bairro? Não, querido, é na área central de Uberlândia. Isso. 57 vagas para um único supermercado. 97. 97. Então, aqui, a gente nem discriminou as vagas, porque são todas, né? Sim. Todas as vagas que tem no supermercado, vai ter. Ok. Porque o supermercado está abrindo agora, então precisa de todos os trabalhadores. E se você quiser ter mais informações sobre as vagas no mercado de trabalho em Uberlândia, procure o Cine. Fica na Praça Tubal Vilela, número... 60. Número 60. Você vai procurar a Maria de Luz, tem uma equipe fantástica para te receber, receber o teu currículo e te encaminhar para você começar a ganhar dinheiro e começar a fazer churrasco e chamar a gente. Luz, obrigado por ser vindo. Eu que agradeço. Uma excelente semana para você e para a equipe. Para você também. Daqui a pouco eu vou postar essas vagas aqui, ó, na fanpage do programa Linha Dura. No Milagres Sozinhos, eu vou para a sua casa. E leva a Maria de Luz.